Os comitês, os comitês mandavam as propostas, as propostas aí andavam no funil até chegar a proposta de governo. Só que para escutar as pessoas hoje, não dá mais para ser esse método antigo. A gente tem que usar as redes sociais, a gente precisa das redes sociais, porque esse é o meio hoje pelo qual nós comunicamos com as pessoas. Então, essa plataforma é uma melhor maneira que nós encontramos, de conversar com 5.700 municípios, como é que a gente vai receber a sugestão do Brasil todo, se não for via patro-mídia social? Então, não precisa escutar os 5.700 municípios, os 27 estados. E é muito importante, não só a militância, mas eu estou muito contente que nesse plano de governo, vários parlamentares já estão colaborando com a nossa plataforma. O Trito, que está nos ajudando aqui, que está aqui no rosto. A Mara Gabrile é, na verdade, a coordenadora de um pedaço do nosso plano de governo, a Mara está chegando aqui daqui a pouco. O deputado Bizerra é o que está liderando e coordenando o nosso grupo de direitos humanos. Então, é muito legal ver essa militância. Eu sei que essa cultura está disputando a eleição, correndo atrás do voto, mas está reservando parte do seu tempo importante para a formulação das propostas de governo. Então, primeiro, eu quero agradecer a todos vocês, militantes, parlamentares, e todos do PSDB que estão colaborando para fazer esse piano aqui. Há mais do que quatro mãos, há todas as mãos, milhões de pessoas que querem mudar o Brasil, que querem colocar o Brasil no caminho certo, querem ter uma política pública voltada a prestar serviço de qualidade para o cidadão. É tudo isso que nós queremos nesse Brasil daqui para a frente. O Rosalvo está aqui, está nos ajudando com a parte de habitação também. Então, tem muita gente aqui colaborando como militantes e como conhecedores especialistas de várias áreas.